O que é que está a gravar? Está a gravar? É só porque a verdade daqui fala mais alto e a verdade é que eu tenho um reconhecimento e um valor comercial aqui que não se aproxima do que eu tenho em Portugal. Se tivesse o que costumo ter, se tivesse a fazer teatro, teatro musical, se pudesse continuar a fazer concertos, ficaria como antes. Vou ficar por Portugal pelo menos até setembro. Sei que quando voltar possivelmente já tenho alguma coisa garantida aqui e apolavorada. Pelo menos no verão vão poder, quem quiser, vão poder ver por aí a cantar o ar. Vinda para aqui, não tive o tempo que eu gostaria para fazer as ideias da forma que eu queria. E fazer só por fazer, mais uma vez, não é coisa que eu faça. E, portanto, pode ser que, possivelmente, não é pode ser, é possivelmente quando regressarem em junho já estão marinadas o suficiente para se poderem cozinhar e pôr cá fora. Espero que lhe dê-vos uma becinha em breve. Espero que no verão apareçam os concertos. A dona Milha, não tinha vindo. É aquela que nunca tinha vindo no Cruzeiro. E é isso. Está bom? Olha, graças a Deus filhinhos. Tudo de bom para todos. Amém. 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 Amém.